17 horas e 40 minutos, estamos de volta. Eu vou... Coloca a foto da Valdeísa aqui pra mim. Brasil, olha, essa reportagem, é até um pedido, um apelo. Se você estiver acompanhando, você conhece, vê essa moça pra você ligar pra polícia, porque nós temos um caso grave nesse caso, nessa história aí. Uma mãe está desesperada. Desde o início de setembro, a dona Maria das Graças não tem mais notícias da filha que a Valdeísa. Eu vou te explicar. A Valdeísa tem 23 anos, ela conheceu um rapaz aqui no interior de São Paulo, apresentou pra família, falou, mãe, tô apaixonado, o cara é do bem, vou casar com ele. Tá bom? Tá bom. Se casam. Aí o genro fala o seguinte, dona Maria, tem uma notícia pra senhora, eu tô indo pra Brasília, vou morar em Brasília, sua filha vai comigo, tá bom? Tá bom, porque pra mãe, a filha tava num casamento perfeito. Ela se muda, essa moça acompanhada do marido, pra Brasília. E a mãe, ô filha, tá bem? Tá bem. Mas você tá com a voz diferente, filha. Ô mãe, eu vou contar pra senhora a verdade. Estou sendo humilhada, tô sendo agredida. Eu queria voltar pra casa da senhora, mãe. A mãe desesperada, ao ficar sabendo, Percival, que a filha está passando por tudo isso. A mãe pega o telefone da dona Maria, aqui no interior de São Paulo, liga para o genro lá em Brasília e fala o seguinte, olha, a minha filha disse que tá sendo maltratada, humilhada. Se você não gosta dela, deixa ela viver em paz. Casamento, não deu certo, termina. Pelo amor de Deus, deixa a minha família em paz. Deixa a minha filha voltar aqui pra São Paulo. Eu já tô sabendo de tudo. Sabe o que o genro faz? Não, dona Maria, tudo bem. Já que a senhora tá sabendo, eu vou fazer o seguinte, então. Então eu vou acabar o casamento, ela vai voltar pros braços da senhora. Tá bom? Tá bom. Só que não. Depois desta conversa com o genro, a dona Maria nunca mais conseguiu falar com a filha. E nem com o genro. A filha sumiu o genro também. Olha só esta reportagem que o Cidade Alerta traz pra você, eu te peço. Se você sabe onde ela está, ajude a família, veja. Uma mãe vive um drama. Ela ainda procura a filha, desaparecida há cerca de um mês. Maria das Graças é uma mulher simples e que vive uma vida muito humilde. Com 52 anos, ela se mudou há cerca de um ano e meio pra Ribeirão Preto com as filhas e o neto. Todos vieram do Piauí. Mas o que parecia o começo de uma nova vida no interior de São Paulo se tornou uma enorme preocupação. Uma das filhas deixou uma das crianças com a avó e há mais ou menos dois anos se mudou pra Brasília, onde teve mais um filho. E aí os problemas começaram. O que aconteceu, Maria das Graças? O que aconteceu é que ela foi pra Brasília e era muito humilhada pelo marido e a mãe do marido. E ele também batia nela? Batia bastante nela. Bastante. Era judiada demais. Na última conversa que Maria das Graças teve com a filha, no dia 7 de setembro, ela chegou a receber por mensagens fotos com as marcas da agressão. Depois de ver as imagens, a mãe percebeu que a união entre a filha e o marido tinha se tornado insustentável. Assustada e com medo do que poderia acontecer com a Valdeísa, a Maria das Graças decidiu fazer uma proposta pra filha, né? Você pediu pra ela voltar pra Ribeirão Preto? Pedi, pedi pra ela vir pra Ribeirão. Pedi até pra ele, eu falei com ele no telefone dela, ele não queria falar comigo, mas eu consegui falar com ele. Aí eu pedi, Fernando, manda a Deísa pra mim, não precisa ajeitar nada nela. Manda ela pra mim, ele garantiu que mandava. E até hoje ele nunca mandou. Aconteceu desaparecendo, desde o dia 7 de setembro que eu não consigo falar com ela. Esse foi o último contato que ela teve com a filha, no começo do mês passado. Desde então, a família toda está sem notícias e a preocupação tomou conta de todos. Eu vou aqui onde a gente bota passo no cartão, lá eu mostrei a foto, a mulher tirou foto pra botar e tudo. Eu tenho andado, eu tenho corrido. Ela chegou a registrar o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da filha e do neto no meio do mês passado, já que teme pelo que possa ter acontecido. Maria das Graças agora fica esperando respostas da filha e faz um apelo. Quem tiver notícia dele, dela, que entre em contato comigo, ou com eles aqui, que estão aqui na minha presença, entre em contato com a emissora, com a polícia, que quem souber a notícia dela, eu peço, em nome de Jesus, pra me dar a notícia da minha filha, que eu tô desesperada, eu tô muito nervosa, nunca mais eu comi sossegado, nunca mais eu dormir sossegado, só durmo através de remédio. Olha, esta é a mulher que está desaparecida e pode ter um crime muito sério por trás desse caso, né, Percival? É, quer dizer, a mãe consegue falar com o genro, ele faz de conta que vai romper a relação com a filha, mas mente, me mente, porque ele, na verdade, está acostumado, ele quer conviver, agredir, bater, humilhar. Então, transformou a mulher num saco de pancadas, isso que aconteceu. E agora, como ele sabe que a mãe tem informação, essa forma de ele estar no Distrito Federal, ele desaparece. Ele desaparece. E aí